Oi pessoal, eu sou a Pinha. A possibilidade da viagem do tempo ser real é algo que deixa muita gente curiosa e assustada. E existem até mesmo alguns vídeos que circulam pela internet que mostram pessoas aparecendo e desaparecendo sem explicação bem diante das câmeras. No vídeo de hoje reunimos 5 histórias mais convincentes de viajantes do tempo. Avião do futuro No ano de 1935, Robert Victor Goddard, um oficial militar aéreo, foi mandado em uma missão para inspecionar um campo de aviação abandonado em Edimburgo, um aeroporto chamado Dren. Ao chegar ao local ele notou que não havia mais nada ali, pois tudo tinha se perdido com o tempo. O local estava dilapidado, com vagas comendo grama que crescia nas rachaduras do concreto. A inspeção não demorou muito e ele logo pegou o caminho de volta, mas ele acabou sendo surpreendido por uma chuva e condições climáticas que o fizeram retornar ao campo abandonado outra vez e esperar as condições climáticas melhorarem até que fosse seguro ele voar. Quando ele voltou para o campo abandonado tudo estava diferente, a chuva tinha parado milagrosamente, o sol estava todo vapor e o campo que antes não havia nada além de abandono, agora estava em um estado novo com mecânicos e uniformes azuis trabalhando e dois aviões amarelos na pista, sendo que um ele nunca tinha visto antes. A cena foi tão perturbadora para ele que logo o Robert se perguntou se ele estava alucinando, como poderia ser possível, ele havia inspecionado aquele lugar minutos antes e não havia nada e agora trabalhadores, aviões e uma visão completamente diferente do abandono. Robert retornou a sua base cheio de incertezas e muito assustado e confuso. Quatro anos depois a Rafa começou a pintar seus aviões de amarelo e os uniformes dos mecânicos passaram a ser azuis, o que não era antes. E nesse mesmo período, Robert foi mandado novamente a uma missão no mesmo perímetro. E quando ele chegou no local, para sua surpresa ele encontrou exatamente a mesma cena e inclusive o avião que antes ele não tinha reconhecido, mas agora era familiar, o Miles Magister, que só foi construído em 1937, dois anos depois que Robert o viu em campo. Quando Robert o tinha visto, ele ainda não existia. Um café no passado. Em 1968, Charlotte Warburton estava passeando pela rua quando avistou um café que nunca tinha visto antes e então ela resolveu entrar e conhecer o novo local e experimentar o café. Parecia um café antiquado com decoração antiga, a sala estava iluminada por várias lâmpadas elétricas com cortinas fosco. No entanto, não havia vitrines nas lojas. Charlotte pensou que eles tinham criado o ambiente da velha era, então ela não achou nada suspeito. No entanto, ela ficou surpresa ao ver as pessoas vestidas em estilo antiquado. Ela se sentou no lugar, tomou seu café e foi embora, mas retornou depois com seu marido e para sua surpresa, depois de vasculhar toda a rua, ela descobriu que não havia nenhum café ali. Em seu lugar, havia um supermercado. Ela ficou confusa, pois em sua mente aquilo era impossível, pois não havia tempo hábil para derrubar o café e construir um supermercado no mesmo local. Ela e seu marido perguntaram às pessoas ao redor que eles disseram que não havia café naquele lugar ou nas proximidades, quando foram direcionadas ao Thunbridge Wells Constitutional Club. E um mordomo disse a eles que uma vez existia um café chamado Cosmos Quenema, mas isso foi há cerca de 150 anos. Depois de algumas pesquisas, Charlotte descobriu que o local que ela havia visitado era igual ao bar que existiu há 150 anos antes. Ela concluiu que poderia ter voltado ao passado através de um lapso de tempo, quando ela reivindicou e ninguém realmente acreditou. Na sua história, ela aceitou sua experiência estranha sem qualquer dúvida. Ataque aéreo do futuro Os dois jornalistas, J. Bernard Hilton, redator, e Joaquim Brandet, fotógrafo, foram enviados por um jornal alemão para cobrir histórias do estaleiro de Hamburgo em 1932. Quando chegaram no local, eles foram pegos de surpresas e se depararam com um ataque de bombas. Bernard logo escreveu sobre o ataque aéreo e Brandet tirou fotos dos escombros. Quando eles voltaram de viagem, eles retrataram a história que havia presenciado, mas seus colegas estavam estranhos e não acreditaram na história. Para piorar, nenhum outro jornal estava falando sobre isso. Era como se isso não tivesse acontecido. Para provar então que eles haviam presenciado, eles decidiram revelar as fotos, mas quando elas foram reveladas, nas imagens estava tudo calmo e intacto em Hamburgo. Não havia nenhum bombardeio. Os dois colegas de profissão acharam que tinham ficado loucos e trataram de esquecer a história, mas o caso teve uma reviravolta. Imagine então a surpresa dos dois jornalistas quando, 11 anos depois, abriram o jornal e leram sobre a Operação Gomorra, um ataque aéreo em Hamburgo. As fotos publicadas no jornal eram idênticas à cena que eles vivenciaram e descreveram em 1932. O Viajante de Tauredi No ano de 1954, uma história curiosa e intrigante aconteceu no aeroporto de Neda, Tóquio, Japão. Os agentes aéreos enfrentavam problemas com um passageiro que pedia informações de onde estava e como ele poderia chegar no país chamado Tauredi. Os funcionários confusos disseram ao homem que não havia nenhum lugar chamado Tauredi. Então pegaram um mapa e tentaram localizar o lugar misterioso. O passageiro apontou uma área entre a Espanha e a França e insistiu que Tauredi ficava bem ali, mas os agentes sabiam que isso era impossível. Ali ficava Andorra. Tauredi não existia, mas o visitante insistia que o lugar existia e há mais de mil anos e ele ainda nunca tinha ouvido falar de Andorra. Para perturbar ainda mais os agentes aéreos, o Viajante do Tempo confirmou a história mostrando seu passaporte que provava a origem daquele homem desconhecido. Até que fosse averiguada a situação do passageiro, os policiais o mantiveram trancado dentro de um quarto de hotel e detiveram seu passaporte. Quando os agentes retornaram ao hotel, o homem tinha sumido do quarto. Ele não podia ter fugido pela janela, era muito alto. E o passaporte que estava nas mãos dos agentes também desapareceu. O mistério do homem de Tauredi não foi solucionado até hoje. Maria Antonieta Esse é um daqueles casos que todo amante de história gostaria de vivenciar. Imagine se você de repente se encontrasse no passado diante de alguma figura histórica, a qual você só conheceu através dos livros, pois algo semelhante aconteceu com duas professoras renomadas do colégio St. Herg's em Oxford, Inglaterra. Tudo aconteceu em 1901, numa visita ao Palácio de Versalhes na França, e a história foi publicada em um livro escrito pelas duas. Segundo Anne Morbelli e Eleonor Jordan, depois de uma visitação guiada, as duas se encontraram sentadas na Galeria dos Espelhos, quando decidiram caminhar no Petit Traionon. Durante o passeio, elas acabaram se perdendo do curso para a avenida principal. Ao pedirem informações, se depararam com dois homens que usavam uma jaqueta esverdeada e um chapéu de três pontas. A dupla seguiu as instruções em direção ao grande Traion, mas as coisas estavam prestes a mudar, conforme Eleonor descreveu anos depois do livro. Comecei a sentir como se estivesse caminhando durante o sono. O pesaroso sonho era opressivo. Finalmente chegamos a um caminho que cruzava o nosso, e vimos diante de nós um edifício composto por algumas colunas cobertas e recuadas. Sentado nos degraus estava um homem com uma capa preta pesada em volta dos ombros e usando um chapéu desleixado. O homem lentamente virou o rosto marcado por varíola. Sua pele era muito escura, a expressão era muito má e, no entanto, invisível, sentiu uma repugnância ao ver ele. A dupla também alegou que algumas dessas pessoas também interagiram com elas, como um homem de sotaque estranho que surgiu detrás delas e informou um caminho alternativo até o Grand Traion, que evitaria passar pelo homem de capa preta. Depois de chegar ao seu destino de longe, Morbeli observou uma mulher bonita com cabelos loiros e macios, que eram parcialmente cobertos com um chapéu sombrio. Ela aparentava estar muito calma e desenhava alguma coisa em um caderno. Mais tarde ela se daria conta de que aquela seria Maria Antonieta, a rainha, o que não fazia o menor sentido, pois Maria Antonieta tinha sido executada em 1793 durante a Revolução Francesa. E elas estavam no ano de 1901, aparentemente. Depois, Morbeli e Jordan chegaram até o terraço com a ajuda de um garoto. Foi nesse momento que a incursão no passado terminou. Uma década depois elas publicaram a história. Além dos relatos vividos naquele dia, elas reforçaram suas experiências sobrenaturais com pesquisas acadêmicas. Além disso, elas também revisitaram o lugar inúmeras vezes na tentativa de provar que elas vivenciaram uma Versalhes do século XVIII e não do século XX, uma verdadeira viagem no tempo. Com base nos anos de pesquisa, elas concluíram que os dois senhores de Jaqueta Verde seriam membros da Guarda Suíça. O homem assustador seria o conde de Vudruyer, que desempenhou um papel na traição da rainha. A mulher bonita de chapéu sombrio seria a própria Maria Antonieta. E o homem correndo seria a representação da página que informou da multidão enfurecida. Na época em que elas visitaram o local, eles não faziam nenhum tipo de representação do passado, o que fez com que a veracidade da história ganhasse ainda mais força. E vocês? O que acharam de todas essas histórias? Acham mesmo que essas pessoas vivenciaram uma viagem no tempo? É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu! Tchau! 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 Tchau!